Ixi Ixi Tá Sim, tudo bem Trocou os casal, mano Henry, vê se levanta isso Então Isso é estranho Tá Eu sei, é sempre... Estaladores Vixe Vai, sai daqui Sam, não saia de perto dele Henry, temos que sair daqui Proteja ele Caralho, vai dar bosta, velho Nossa, foram atrás São cinco, mano Vixe Se fosse um, eu já tava preocupado Cinco, então fodeu Nego Dá tchau pro seu papai Bom, vamos Vamos ver se achamos uma saída, tá? Ok Com bastante tiro Vamos, vamos atirar então Você viu isso? Fique atrás de mim Se eu correr, você corre Tá Tá Tem um ali Será que não tem mais? Tem, tem sim, olha lá Aquele é o mesmo Opa Já achei mais Caralho, 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 caralho Caralho, mano Hum Hum Que bosta Aí, ó Isso sim é facão, porra Aí, aí, caralho Não Não, aí, fodeu Porra O bicho vem embalangando os braços daquele jeito lá Não tem o que fazer, cara Vamos 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 Usar uma estratégia diferente então Pensa 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 Tá Pensa 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 os outros, mas nenhum outro veio, cara. Puta merda, mano! Sai! Ah! Que demor... Ah, mano! Você tá me zoando, né? Porra! Infectado! É mesmo, é? Ele tá um pouquinho mais alto, que aí ele não ouviu você ainda. Tem mais? Tem, hein? Tá vindo? Será que tá vindo aqui? Pior que eu não tenho nenhum tijolo, nem nada pra pegar aqui, né, cara? Já era. Vem você também, vem. Quem mais? Quem mais quer vir? Você? Hum! Tem mais... Mais algum amigo? Você? Você vai vir? Por que que parece que é infinito essas porra, mano? Mano do céu! Quase não deu tempo! Chega dessa arma! Mano, cara! Não deu um... Tem muito aqui, mano! Puta, ali é instalador ainda. É um instalador ali. Ele vai vir instalar a minha net aqui. Ó, não para, cara. Já matei sei lá quantos aqui, mano. Você, vem cá. Ah, não pode ser, mano. Esse jogo tá me zoando, cara. Acabou. Nossa, que tensa essa parte, mano. Tanto de bicho nessa caralho. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Vou fazer mais treco aqui. Tentar não perder esse meu facão? Vamos. Ah, esse aqui é pra vida, né? Uma olhada nos arredores primeiro, né? Ok. O que que é isso aqui? Será que ali só dá a volta? Acho que sim, né? Não, ó. Tem coisa pra caceta aqui, velho. Aposto que eu vi muitas aqui. Pessoas. Parece que sim. Se esse moleque morreu, o Henry lá vai ficar muito putaço comigo, cara. Regras do chuveiro. Caiu o sabonete. Já viu, né? Por NEC. Vamos lá, então. Tadinho, Joel. Eles chamam ele de garota, né? Vamos. Achou. Caralho. Abra aí a porta. Vai, bicho. Esse aí é o segundo, desnecessariamente, hein? Relaxa, eles vão morrer, gente. Relaxa. Tira ele de cima de mim. Só consigo segurar ele. Que saco, mano. Ah, para. Eu atirei três vezes no bicho, velho. Com uma doze. Desde que eles estão queimando, gente. Relaxa. Opa. Qual é? O que está vendo? Opa. 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 O jogo bugou, cara. Esses bichos não são feitos pra morrer, certo? Não assim, pelo menos. Olha. Fique atento, como que eu... É isso? É. Tacar um desse aqui, então. Tá. E aí? Se afasta da porta. Olha lá, o tipo. E aí? Faz o quê? Eu não entendi. Eu tenho... Será que eu tenho que só ajudar o Henry? Eu queria matar os bichos. É. Deve ser. Porque o meu tiro não pega neles. Se afasta da porta. Talvez se empurrarmos juntos. Sam! Ele entrou rastejando. Ele o quê? Sam, o que você tá fazendo? Tirando a gente daqui. Bom, então corra! Tá bom. Não precisava, né? Mas tudo bem. Vou fazer o quê? Se o jogo quer que seja assim, vai ser assim. Opa! Aqui tem bastante coisa, hein? Peraí, gente. Peraí. Vamos com calma. Nem tem tanta coisa assim, quanto eu pensei que teria. Me dá um empurrão. Eu posso passar por essa janela. Ué. Abra pelo outro lado. Rápido. Hã? Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai. Vocês viram as notificações? Não. Como assim essas coisas foram adicionadas aos downloads? Prepara que agora é a hora. Ui, ui. Puta porra, caralho. Foi. 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 Nossa, eu não acredito que eu errei. Pronto. Te salvei. Me errei, mano. Nossa, era um instalador aquilo ali. Puta que pariu. Que vacilo. Tudo bem. Tá tudo bem. Relaxa. Tem um molotov sobrando aqui também. Vamos pegar ele. Deixa que os bichos peguem fogo. Isso aí. Fechou comigo. Tem que pegar fogo. Esses otários. Tá pegando fogo já. Isso. Vem aqui, ó. Continua andando aí. Espera aí. Espera, espera, espera. Isso. Puta que pariu. Aonde que veio aquele tiro ali? Ah, mano. O bicho vem do nada, velho. Pelo amor de Deus. Se prepara. Droga. Agora ferrou. Relaxa, cara. Relaxa. Relaxa. É isso aí. Pega fogo, seus viados. Quem não pegar fogo, faz isso. E aí? Deu boa. Deu boas. Deu boas. Ar fresco. Nossa. Olha isso. Droga. Você tá brincando comigo. O aviso tava na saída. Estamos perto. Que maravilha. Bom, é minha deixa, gente. Para terminar esta levada de vídeos. Como você está, carinha? Vou salvar o jogo aqui. E vou encerrar esta gravação. Enfim. Beijo na mão de todos vocês. Obrigado por estarem acompanhando essa série maravilhosa. Que eu estou adorando fazer. Porque realmente esse jogo é impressionantemente bom. E, enfim. É nóis, gente. Tamo junto. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.